Conforme prometido, então, estamos aqui com um grande amigo, falei pra vocês que ia trazer conteúdo de qualidade, coisas interessantes pra vocês que estão no Brasil, em outros lugares do mundo e querem saber um pouco da nossa vida, de como é o dia a dia na Austrália, estou aqui com ele, Thiago, que apesar de ser flamenguista, né Thiago? Carioca é muito gente boa, brincadeira, só porque eu sou corintiano, né? Então, ele vai contar um pouco dessa história de como foi a vida nesses últimos três anos, nesses últimos meses aqui na Austrália, e vai contar como será, como que ele imagina que será a vida dele para o próximo ano, para 2022. Então, Thiago, obrigado, é um prazer estar contigo aqui no canal Thiago Andemedi, e é contigo, a palavra está contigo. Obrigado, cara, eu que agradeço em primeiro lugar por essa moral que você está me dando, né, de estar aqui, para mim é um prazer estar aqui no canal de um cara que foi além de amigo aqui na Austrália, é um irmão que eu ganhei aqui na Austrália, e isso me faz, cara, muito feliz de ver você aí nesse caminho de crescimento, enfim, correndo atrás aí dos teus sonhos, dos teus objetivos, cara, essa conversa aqui vai ser muito show de bola. Bom, ele já falou um pouquinho, né, Carioca, então, nascido do Rio e tal, sempre tive essa vontade de conhecer o mundo, isso para mim sempre foi uma coisa muito certa na minha vida, assim, eu iria sair do Brasil em algum momento para conhecer o mundo. Se eu iria voltar para o Brasil em algum momento ou não, aí estava nas mãos de Deus, nas mãos do destino, mas eu com certeza iria sair, sempre tive essa curiosidade. Essa curiosidade me levou a estudar relações internacionais na faculdade, e aí eu falei, cara, mais do que nunca, né, estudando história, cultura, economia, política mundial, querendo entender, mas eu não queria só entender na teoria, e eu queria ver o que acontecia no mundo todo. As primeiras oportunidades que eu tive de viajar, turismo, eu comecei a viajar sempre e tal, sempre curti muito, isso sempre foi um lazer para mim, e quando eu tive a oportunidade de vir para a Austrália, há três anos e um mês atrás, e desde então a gente está aqui, a Austrália sempre foi um sonho muito grande, né, desde que eu terminei a faculdade, eu já comecei a aprender muito sobre a Austrália, nós somos muito alinhados ali no Brasil com os Estados Unidos e tudo mais, então isso para a gente é muito forte. Eu morei também, tive a oportunidade de morar lá, mas enquanto eu estava morando lá, eu já comecei a organizar a papelada, organizar a minha vida, planejar a minha ida para a Austrália, e cara, não me arrependo nem um segundo, assim, foi um sonho se tornando realidade, muito maneiro, muito top mesmo, foram três anos de muita felicidade, a gente se conheceu no meio dessa parada. Sim, com certeza, fala para eles, Thiago, como foi aí o nosso encontro, né, se a gente pode dizer assim, como foi o nosso primeiro momento em Brisbane, a gente não se conhecia, a gente se conheceu há praticamente dois anos, dois anos e meio atrás, questão de um trabalho que precisava de um cara, encontraram o Thiago para trabalhar comigo numa empresa de transporte, cara, encontrou o cara, para mim, o cara perfeito, que eu não falava nada de inglês naquele momento, o Thiago destruía, ele tem uma história, ele era professor no Brasil, professor de inglês, então ele já veio com um background, com uma história, com conteúdo em inglês para mostrar, então isso acaba facilitando para falar com os clientes, e eu zero, eu era um zero à esquerda, o Thiago me ajudou muito, então como que foi um primeiro momento, as entregas, os delírios, conta para a galera, como que foi aquele primeiro momento que você chegou, eu cheguei com um caminhão e falou, vamos começar. Cara, só de lembrar eu já fico rindo, mas aqui na Austrália, de modo geral, a experiência que a gente vem buscar no exterior é uma experiência completa, mas a gente sabe, quem está vivendo dentro de uma realidade mundial, você não consegue só ir e juntar dinheiro suficiente para se manter a vida toda, você quer construir um patrimônio, você quer trabalhar, ganhar teu dinheiro para conseguir ter uma vida normal, e a gente vai atrás das coisas, além dos sonhos, a gente vai atrás de trabalho, a gente vai atrás de crescimento acadêmico e tal, e comigo não foi diferente, a gente, cara, cheguei na Austrália, falei, eu tenho que me manter, vamos lá, vou, cara, o que acontece, independentemente de ser na minha área ou não, eu vou arrumar alguma coisa, vou começar a ganhar meu dinheiro, vou fazer acontecer para depois crescer e tal. O segundo job que eu tive aqui na Austrália foi nessa transportadora, igual você falou, e cara, foi engraçado porque foi uma parada de grupo de WhatsApp, assim, um cara de outra cidade lá de Melbourne, eu nessa época morava em Brisbane, o Thiago nessa época morava em Sydney, já trabalhava nessa empresa, e esse cara lá de Melbourne postou, é, ó, estão precisando de um cara e tal, pá, para fazer um trabalho como off-sider, o que seria o off-sider? É o cara que vai junto ali com o driver, né, para ele poder, cara, meio que fazer o, eu diria, o planejamento, né, das entregas e tal, conversar com os clientes, enfim, toda aquela logística que o driver não consegue, porque obviamente ele está ali dirigindo, ele tem toda aquela responsabilidade do caminhão, você tem que ter uma pessoa do lado ali para poder articular tudo isso. Beleza, eu falei, cara, esse trabalho, pô, é para mim, show de bola, vou pegar e vai ser o meu start aí para conseguir alcançar meus objetivos na Austrália, vou fazer acontecer. Mas aí caiu dessa figura, né, de encontrar essa figura. Cara, peguei o contato dele, mandei uma mensagem para ele, pô, Thiago, ó, beleza, já conversei com outro camarada lá de Melbourne e tal, estou sabendo que você está vindo de Sydney para Brisbane, porque a empresa é uma empresa grande, nacional, né, então tem nas principais cidades aqui da Austrália, e ele falou, não, estou indo e tal, cara, eu só queria, eu falando com ele, cara, eu só queria saber, então, onde que a gente vai começar, onde que é o trabalho, onde que é a warehouse, essa coisa toda, ele, cara, para todas as perguntas era, não sei, não sei, não sei, eu só estou indo, cara, me mandaram ir para aí, eu só estou indo e tal, e assim, a gente começava numa segunda-feira, sei lá, seis e meia da manhã, ele chegou lá na cidade em Brisbane, na segunda-feira, tipo, três horas da manhã, para trabalhar o dia todo depois dirigindo, ele viajou, sei lá, dois mil km para chegar lá e já começar a trabalhar, durante essa semana a gente ia se falando assim, coisas básicas, porque eu realmente não o conhecia, e aí eu, pô, teve um episódio que ficou na minha mente, que eu, eu cheguei e falei, eu perdi uma ligação dele, eu falei, cara, desculpa aí, eu estava dando uma corrida e tal, fazendo um treino, aí ele, ah, você faz treino, que bom, vai precisar, aí eu já falei, opa, o que ele quis dizer com isso, vai precisar, condicionamento físico e tudo mais, cara, muito engraçado, várias histórias assim, são, a gente tinha que não apenas fazer, né, o planejamento da entrega, como a gente tinha que ir lá, fazer realmente a entrega, entrega de móveis, a gente trabalhava com clientes VIP, então são clientes que pagaram, pô, 10, 20, 30 mil dólares num móvelzinho só, e, pô, tem que ser tratados, né, daquele jeito, então tem toda uma política da empresa por trás, o Thiago é um cara sempre super responsável, um cara que, tipo, sempre querendo fazer a coisa do jeito certo, porque, cara, Austrália é um mar de oportunidades, você às vezes abraça uma oportunidade que você não espera, que ela vai te levar a algum lugar e ela vai te dar depois um sponsor, vai te colocar num escritório, vai te colocar dentro da tua área, às vezes, ou vai te dar oportunidade pra empreender, que é o que tá acontecendo com vários amigos nossos que estão aqui, com a gente também, né, o Thiago tá empreendendo também, só que numa outra área, mas, cara, é isso, e... é isso, sim, foram muitas histórias engraçadas. Cara, e é isso, o Thiago, pô, cara, como ele, pô, tem que devolver o elogio, né, cara, eu tô recebendo o elogio aqui, adoidado, tem que devolver, um cara super competente, deixa eu puxar um pouco o saco dele, né, apesar de ser carioca, gente, e flamenguista, cara super competente, super responsável, tem uma baita história no Brasil aí, com grandes empresas, trabalhou em grandes eventos, trabalhou, por exemplo, não sei se vocês conhecem, na Olimpíadas, na Olimpíadas no Rio, então, cara, é um cara de background, um cara de bagagem, e, com certeza, é só, veio pra agregar na minha vida, trazer grandes ideias, é, grandes ensinamentos, e tá aqui comigo hoje, e a grande, grande questão, um grande ponto hoje, que, na verdade, ele tá, veio me contar, ele veio aí, é, consolidar essa informação, é que ele está voltando pro Brasil. Brasil, então, cara, o que que aconteceu, por que voltar pro Brasil nesse momento, após uma pandemia, não, não que a pandemia, é, tenha finalizado, mas, a gente tá num, a gente imagina que é num, num, num término de pandemia, e, o que que aconteceu, por que que você vai abandonar a gente aqui, abandonar essa história, essa vida aqui, continuar uma vida diferente no Brasil, por que, o que que aconteceu, o que que você pode contar pra gente aí, e, deixar alguma dica aí pra galera. Cara, é, a gente usava ali o nosso trabalho, né, a gente passava ali várias horas do dia juntos, e a gente usava como um hub de ideias, um hub de desenvolvimento de pensamentos, e tudo mais, e a gente começou a ver a realidade, estudar a realidade da, da Austrália, e começou a ver como a gente faria pra crescer aqui. Dali, daquele trabalho, eu adquiri experiência suficiente, e as indicações australianas, que isso conta muito e tal, fui pra outros trabalhos, né, é, fui trabalhar mais na minha área, com relações internacionais, recebendo alunos internacionais, mandando alunos também pra outros, é, é, pra outras partes do mundo, outras cidades da Austrália, é, no meio disso tudo, a gente tava fazendo um trabalho tão bom lá, né, eu tenho que falar aqui com pouca humildade, essa que é a verdade, a gente tava fazendo um trabalho tão bom lá, que surpreendeu a matriz em Sydney, a galera mandou um convite pra gente, né, falou, cara, a gente precisa de pessoas com o perfil de vocês, porque o feedback que nós temos dos nossos clientes e tal, e repito, os clientes são todos VIP, era um feedback muito bom e tal, eu falo, cara, a gente precisa de pessoas com o perfil de vocês, aqui em Sydney, que é a nossa, né, o lugar onde a gente tem a maior, a maior operação e tal, surgiu essa oportunidade, Thiago voltou pra Sydney e eu fui, né, era a primeira vez que eu tava vindo pra Sydney e saí de Brisbane, vim, é, realmente aqui a grana era melhor, enfim, outras coisas eram melhores, as condições, assim, né, qualidade de vida eu ainda acho que Brisbane é muito, muito bom, com certeza, né, muito, muito bom, ganho, assim, de tudo, eu tenho um amor especial, né, por Brisbane, uma cidade maravilhosa pra viver, uma cidade surpreendente, caso vocês venham, cara, tem que ir pra Brisbane, tem que conhecer, dica do Thiago, a minha dica também, é, 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 linda, é, linda e perfeitinho, assim, do jeito que eu gosto, é, mas aí a gente abraçou essa oportunidade, porque a gente sabia que Sydney, economicamente falando, é a cidade das oportunidades aqui, e cara, deu certo, porque dali eu segui o meu caminho, Eu queria trabalhar no escritório, eu queria trabalhar na minha área Eu tive essa experiência na área bem comercial mesmo As coisas que eu estudei para fazer, coisas que eu já tinha também de experiência E aí veio a pandemia, veio a pandemia, tudo mudou O Thiago cada vez mais sólido lá na empresa, crescendo lá dentro também E alcançando os objetivos dele de vida Porque quem está aqui na Austrália não está pensando só em trabalhar Tem uma série de preocupações, é documentação para você ficar aqui legal Para você conseguir sua residência, etc, e ele progredindo Mas cara, a pandemia veio e meio que derrubou muita gente O escritório onde eu trabalhava, por exemplo Que era a maior empresa daqui no ramo acadêmico que eu trabalhava O ramo de agenciamento acadêmico e tal Cara, de 76 pessoas no escritório foi para 6 Foi algo do tipo E eu fui uma das pessoas que foi mandando embora, claro E falei, cara, e agora? Pô, primeira coisa, vamos voltar para o que a gente fazia antes Porque a gente tem que ter o sustento Voltei, a gente voltou a se encontrar A gente sempre foi amigo, a gente nunca deixou de ser amigo Nesse período que a gente trabalhou juntos, a gente construiu uma amizade Como eu falei, mais do que uma amizade, uma irmandade, né? Cara, tudo que eu sempre precisei, esse cara sempre me ajudou Sempre me deu o maior suporte É um cara que, pô, até fisicamente eu sempre falava Cara, você parece com o meu irmão E aí ficou essa de, cara, é meu irmão, é meu irmão E a gente se ajudando E a gente, pô, cara Como eu falei, aquele período dentro do caminhão ali A gente era um, a gente tinha um hub de ideias, né? Sim Então a gente usava isso para crescer na vida E a gente, durante a pandemia não foi diferente Então a gente estava com um trabalho certo Um trabalho estável, na verdade, ali Durante toda a pandemia Isso, eu sou muito grato por isso Foi muito bom para a gente A gente não quer que uma pandemia volte a acontecer Mas para a gente a coisa até que fluiu A gente não pode reclamar, né, Thiago? Sim, com certeza A gente tem muitos amigos que perderam o emprego Como o Thiago perdeu Mas ele conseguiu outro trabalho Rapidamente Mas temos muitos amigos que não trabalharam aí Por muitos meses, muitas semanas E, cara, você não trabalhar por uma, duas semanas Que já começa a pesar aí muito no bolso É, e alguns até que tiveram que voltar Sim, voltar A gente viu muita gente voltando para os seus países de origem Não só brasileiros Porque aqui, cara, Austrália Você, o nosso hall de amizades é com pessoas do mundo todo, né? E, felizmente, no caso nosso Como era uma empresa de transporte Entrou numa lista de empresas essenciais Para o funcionamento aí da economia Então a gente não teve nenhum Nenhum dia, nenhum day off Nada difícil aí no nosso dia a dia Continuou como uma vida normal Lógico, tirando a pandemia No dia a dia de trabalho Continuou para a gente praticamente normal Que foi muito bom Como o Thiago diz Lógico, sem esquecer a pandemia Mas foi muito bom Que a gente continuou trabalhando Comparado com outros amigos que a gente teve E que acabaram perdendo emprego por muitas semanas Exato E aí eu... Bom Utilizando isso como hub de ideias e oportunidades Eu comecei a ver E a gente discutia muito sobre isso Cara, a gente tem que começar a fazer alguma coisa Que seja mais estratégica E eu sempre tive essa coisa de Eu tenho que usar o meu background Acadêmico e profissional Para continuar crescendo E eu vi naquela época da pandemia Eu já vinha estudando muita coisa Sobre mercado financeiro Eu já tinha mais ou menos aí um ano e meio Que eu vinha estudando sobre mercado financeiro E tal Aplicando pouco Mas estudando muito Muito, muito Me preparando Durante a pandemia Eu vi uma oportunidade Financeiramente muito boa Todo mundo sabe o que aconteceu com a economia Não vou ficar explicando aqui Mas basicamente Uma queda muito repentina E muito profunda E uma recuperação em V Da maioria das empresas E instituições que sobraram Nem todas sobreviveram Eu vi uma oportunidade boa E consegui fazer bons investimentos Bons assim Como eu nunca tinha nem imaginado Que eu conseguiria E eu falei Cara, se isso deu certo Eu preciso estudar ainda mais Porque tem coisa aí E aí no Brasil As pessoas começaram a se ligar No que era o mercado financeiro Cara, em coisa de três meses Tudo mudou A bolsa subiu O número de CPFs Cadastrados absurdamente E eu falei Cara, eu preciso fazer uma MBA nisso Para poder me especializar E começar realmente Ser alguém de relevância Nesse mercado E aí não foi diferente Procurei uma MBA online Lá no Brasil Falei Cara, estando aqui na Austrália Eu consigo pagar uma MBA lá Tranquilo Uma das melhores que tinha Eu não vou falar a marca aqui Para não A instituição Para não fazer propaganda Ainda não Quem sabe um dia Exato, exato Quem sabe um dia Mas hoje em dia ainda não Mas foi Desculpa Thiago Eu te interromper Cara, o Thiago É um dos caras mais estudiosos Que eu conheço Cara, trabalhando aqui Fazendo todo Cara, aqui a vida é muito corrida E mesmo assim Dois, três cursos Você ligava para o cara Ligava para o Thiago E aí Thiago Vamos sair Vamos fazer alguma coisa Estou estudando Estou estudando Então tipo assim O cara é estudioso É um cara merecedor De tudo o que está acontecendo Hoje Com certeza E tudo o que vai acontecer No futuro É o que eu falo para ele É o que ele está falando aqui É um cara merecedor A gente não vê O que a pessoa passa Hoje em dia Lá atrás E quando a pessoa Tem uma conquista Alguma coisa legal Acontecer na vida da pessoa A gente simplesmente Imagina que a pessoa Do nada Conseguiu aquilo É um cara que Com certeza Larga os passos Vai conseguir muitas coisas Boas na vida dele Na vida da esposa dele E assim por diante É maneiro ouvir isso de você E obrigado E aí cara Realmente Simultaneamente Eu fazia o curso Aqui na Austrália Estudei business Estudei gerenciamento De projetos E tal E fazia esse MBA Ao mesmo tempo E pô Com o turno trocado Porque quando é noite aqui Manhã no Brasil E vice-versa Então foi corrido Mas a gente chegou lá Consegui terminar Eu tive uma As minhas notas Foram muito boas E tal Eu tive um certo destaque Lá em termos acadêmicos E cara Os caras me selecionaram E eu comecei a receber Proposta de trabalho Já na área A empresa eu posso falar Porque foi dentro da XP Eu tinha muitos professores da XP Enfim A gente acabou fazendo muito Networking dentro ali E acabei tendo essa indicação Para escritórios grandes E cara Resumindo Acabei sendo selecionado Pelo maior escritório da XP Para poder trabalhar Eu precisava de algumas coisas Para me adequar a isso Como tirar certificação De agente autônomo E tal Vamos estudar de novo Vamos fazer mais curso Para conseguir tirar Certificação Que é pesada Enfim O mercado financeiro no Brasil Ele é muito regulamentado Consegui tudo o que eu precisava Em termos acadêmicos E de certificação e tal E consegui a vaga Consegui realmente a oportunidade Através dessa oportunidade Como é uma questão De sonho de vida Uma questão de Eu ver que eu Consigo galgar Patamares melhores E mais interessantes Na minha vida Neste momento Estando no Brasil Se vai ser por muito tempo Por pouco tempo Eu não sei Eu tenho alguns planejamentos Eu tenho Enfim Eu quero continuar A minha saga de crescimento Mas nesse momento Em função dessa proposta Que eu abracei Com certeza Eu estou voltando Eu estou voltando Para o Brasil Para poder Enfim Trabalhar Pela XP Que é uma empresa Que eu Dentro Quando se fala De mercado financeiro Eu sempre tive o sonho De falar Cara Um dia Eu quero fazer parte Desse time Nem que seja por algum tempo Para pegar o máximo de experiência Possível Eu tenho planos De empreendedorismo E tal Mas eu vejo que Esse é o momento necessário De estar no Brasil Trabalhando para XP Para eu conseguir Atingir patamares Ainda maiores Então Abracei esse projeto E estou indo É isso Parabéns Sucesso Com certeza Você deve acreditar Muito em você Mas com certeza Tem mais gente Acreditando em você E uma dessas pessoas Com certeza sou eu Então Parabéns Sucesso E é isso gente Esse é o Thiago Vicente Carioca Gente finíssima Parceraço aqui Está passando um pouco Dessa experiência Aqui para a gente E é isso Thiago Pô Eu gostaria também De pedir Caso Tem alguém Vendo esse vídeo Com certeza Terão muitas pessoas Vendo esse vídeo Que você deixe Algumas dicas Para essas pessoas Caso elas Queiram vir para a Austalha Ou para os Estados Unidos Queiram ir para os Estados Unidos Como você também Viveu algum tempo lá O que você pode deixar De dicas Falar um pouco Da importância do inglês Para finalizar Esse vídeo E cara é isso Obrigado E deixa aí Algumas dicas Para a galera Cara ó Primeiro lugar Eu acho Você falou do inglês Eu realmente Quando eu estava no Brasil Paralelo a tudo Que eu já fazia Eu decidi dar aulas de inglês Principalmente Para manter o nível de inglês Que eu tinha Eu consegui Fui um afortunado De poder crescer Falando inglês Mas cara Eu queria manter Porque quando você não Está ali diariamente Em contato com a língua Você vai perdendo muita coisa Até no português A gente perde Quando está aqui fora Muito tempo Normal E aí Essa sempre foi Uma estratégia Eu sempre falei Com todos os meus alunos Sobre isso Vocês precisam Estudar inglês Inglês não é uma Nossa É um diferencial Nem nada Inglês é a língua mundial Seja de business Ou das relações interpessoais Cara Se você não sabe inglês Você está fora Você está fora da realidade mundial Você chega em qualquer país da Europa Você chega na maioria dos países América do Norte Oceania Ásia Cara O pessoal fala inglês Entendeu Então Inglês abre portas Inglês faz toda a diferença E estudar de verdade Não só O beabá O básico Se dedicar Cara Todo dia Sabe De pouquinho em pouquinho Ter o mindset De que você vai chegar lá Eu sempre uso a frase em inglês Eu sou um cara que gosta muito de frases Eu sempre uso a frase que You can only get better E em inglês é isso Você só consegue ficar melhor Isso é o que é o mais legal Te motiva Porque você não vai estar hoje Pior do que ontem Cara Se você aprender uma palavra por dia Amanhã você vai estar melhor do que hoje Então Usa isso como motivador Cai dentro Inglês abre portas E faz a total diferença Fez na minha vida Não é à toa Que eu consegui O que eu consegui Agora estou voltando para o Brasil E o futuro Deus pertence Eu Tenho projetos ainda De sair novamente Do Brasil Se for necessário Conhecer mais Do mundo Eu acho isso muito legal Essa coisa de Cara Ganhar mais e mais cultura Conhecimento Quem sabe ainda trabalhar Em outros locais Porque nisso Há uma troca cultural Muito grande E só Só me faz crescer Como ser humano E você estava falando Sobre O que você estava falando antes De Dicas Ah de dicas Então Para quem quer vir para Austrália Cara Primeiro Planejamento Todos os lugares Que eu fui E vou Tudo Qualquer passo Que eu der na minha vida Vai ser planejado Então assim Quanto eu vou precisar Cara As experiências Que outras pessoas Passaram lá Claro que sempre é bom Ter um filtro Ah porque o cara Falou que se deu muito bem Que eu também Vou me dar muito bem Ou a pessoa Falou que se deu muito mal Eu também vou me dar muito mal Não significa nada A experiência de cada um Então tenha filtros Aprenda a filtrar Realmente tentar Não assiste só um vídeo do cara Se você está pesquisando no YouTube Assiste 5, 6, 7 Para você entender um pouco mais Da personalidade Do estilo de vida do cara E aí se você entendesse aquilo Se adequa para o teu estilo de vida Mas assim Coloque em prática seus projetos Então tente Arrisque Você só vai chegar onde você quer chegar na tua vida Se você de alguma forma arriscar Foi assim com o Tiago Ele tem histórias Que cara Ele viu isso aqui De oportunidade aberta E ele só mergulhou Então foi assim com ele Com certeza Foi assim comigo também Com um monte de gente Que se deu bem Muito bem Ou medianamente bem Em qualquer lugar do mundo E vai ser assim com vocês também Então assim Procurem Sabe Busquem as oportunidades Mas entrem nas oportunidades também Com zelo Com cuidado Com planejamento Mas é isso Tem que conhecer A Austrália é um país maravilhoso Praísseo Primeiríssimo mundo Diferente dos Estados Unidos Por exemplo Que é um país de primeiro mundo A Austrália Cara é diferente Eu indico que você venha Pra ficar muito ou pouco tempo Aí é com você Mas venha Se dê essa oportunidade De viver isso aqui De entrar dentro da cultura De trabalhar com coisas Que você nunca trabalhou Quem sabe trabalhar com coisas Que você também já trabalhou E agregar tudo Se tornar um ser humano Cada vez melhor Um ser humano Cada vez mais humano Também sabe Olhar as pessoas De igual pra igual Aqui fora A gente aprende muito isso Dar valor A atividades Às vezes que são até mais simples E que você fala Caramba Realmente sem isso Eu não teria uma vida boa Sabe Todas as atividades São importantes Eu australiano Ver isso E nós aprendemos isso Muito quando a gente mora aqui Então é isso cara A minha dica é que você Planeje Planeje Mas coloque em prática também Que isso faz a diferença E vai e vai Com certeza dar certo Se você der o seu melhor Vai dar certo Não tem como não dar E ó Se você quiser mais dicas Ou se você quiser Enfim Me conhecer um pouco mais Me segue lá no Instagram Tia Desculpa gente Corte Vai voltar agora E se você quiser Saber mais dicas Enfim Me seguir lá no Instagram Pra Tá em contato comigo E tudo mais Tiago Tiago sem H Tiago Vicente Ponto TV Me segue lá Porque eu tô sempre falando Algumas coisas Muitas coisas sobre investimentos Desculpa te cortar Tiago Vou colocar todas as informações Do Tiago aqui embaixo Pra quem quiser seguir ele Comentar Vai ter muita coisa legal Na verdade O Tiago tem uma grande questão Que ele começou um canal Há dois, três meses atrás E eu meio que satirizei O Tiago Falei Pô você Tá louco Eu não tinha percebido Percebi muito rápido Foi muito rápido Minha percepção Sobre a necessidade Sobre o momento Que a gente tá passando De criar um canal De passar o que a gente tá vivendo Mas o Tiago teve Esse start Essa ideia Alguns meses antes Eu satirizei muito Eu fui muito Eu zoei ele Na verdade E hoje ele que me zoa Eu tô aqui Ele tá passando a experiência dele Pra mim aqui Mas na verdade Ele me zoa muito Porque quando ele começou Eu Cara Escolachei ele Na verdade Mas Cara É um cara de conteúdo Vai tá passando Muita informação legal Sobre investimento É um cara Cara Ele pode dar investimento Como alguns canais Que a gente vê No YouTube Cara Tá passando conteúdo legal Mas o Tiago Com certeza Vai passar um conteúdo legal E ele tem O certificado Ele tem a certificação De ser um profissional Qualificado Então ele vai passar Muita coisa Legal Interessante Pra vocês E eu vou colocar Todas as informações Aqui embaixo Show de bola Meu parceiro Obrigado pela moral Cara Tô feliz Cara Te desejo tudo de melhor Nesse projeto Obrigado Que seja um projeto Vitorioso Como tudo que você faz Você bota muito carinho Muita responsabilidade Muito amor Qualidade Não tenho dúvida De que vai dar De que vai dar muito certo E cara A gente tem que marcar Outra conversa Antes de eu ir embora Pro Brasil Porque tem muita história Pra contar Coisas engraçadas Aí pra gente contar Isso Primeiro de Primeiro de um vídeo De muito Queria estar com uma pessoa É Fenomenal Ao meu lado Aqui estou Vai ter muito mais vídeo A gente vai fazer um vídeo Antes dele viajar Assim espero Com outras histórias Outras dicas E tudo mais E é isso Tem alguma coisa pra falar Tiago Alguma coisa Quer deixar Sinceramente Cara Eu quero te agradecer Te agradecer Porque eu passei Por várias coisas Na Austrália Não vou aqui Ficar chorando Que eu passei Por momentos Super difíceis Não Mas Cara A gente está Num país No exterior A gente Sente falta De algumas coisas E a gente Às vezes precisa Como nesse momento Foi mandado embora Durante a pandemia E tal Primeira pessoa Que eu sempre ligava Quando acontecia Qualquer coisa Era você Um cara Que sempre esteve Do meu lado E sempre me deu Um apoio absurdo Até oportunidade De empregos Com sponsor Aqui Num escritório Enfim É muita história Que a gente tem junto Tiago Sempre que via Alguma coisa Ele Cara Vou colocar O meu parceiro Tiago na fita Porque ele é um cara Ideal pra isso Então assim Obrigado Porque você sempre Me apoiou Me deu Me deu a maior moral Sempre Eu sou muito grato Pra você Meu irmão Isso O pessoal vai entender Errado Te desejo Tudo de melhor Apesar de ser Corintiano e paulista É isso Obrigado gente É isso Fica esperto Curta Compartilha Deixa aqui um comentário Alguma pergunta Pro Tiago Vou endereçar Pra ele Caso você não Queira deixar No canal dele Mas curta O canal dele Curta o conteúdo dele Eu já estou curtindo Já estou compartilhando Com certeza E é isso Caso você tenha Alguma dúvida Alguma sugestão Deixa aqui embaixo Vou endereçar Vou perguntar E a gente vai fazer Algum vídeo Em breve Pra vocês Antes dele ir embora Ele vai embora em dezembro Esse vídeo Tá sendo feito Agora em novembro Então antes dele ir embora A gente vai fazer um novo Tem coisa aí pra rolar Tem coisa pra rolar É isso Obrigado Valeu galera Um abraço Tchau Tchau